Ok, e agora o João Carlos Ferrapa para vos dar uma informação. Recebemos a proposta através do CEO da TV Carioca Net, Juan Terrada, para pertencermos também ao Peru Channel, mais um canal do Peru feito aqui no Brasil, mas que vai abranger através do stream internacional para vários países. Nossa confiança lá está, agradecemos a parceria e a confiança, e muitos mais vão ver o nosso diferencial, o nosso programa, e lá está, uvas e personalidades, não percam então, uvas e personalidades no Peru Channel, a partir de 1 de Julho, sábados e domingos, a partir das 17h às 17h30, não percam!